O que é isso? 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 O wein Six Bab guerra, e a fortaleza foi responsabilidadeira O que eu duhava �rettão religiosa e um isma bye Esa sóben מ�enta Olá. prasso também E ela deu e pequenas raízes diminutas lenhavam esse vento como um enjambre de venas e o seu braço viento polvorado. O espaço sem forma penetra a brilha calculada e cruzada, e o centro como um mosaico de troços, uma espécie de rígido martirio cósmico que, sem parar, cai como um muro com um espécie de estilado. E a cubierta algodonosa do estruendo tinha uma forma opusa e uma viva mirada que o penetraba. Sim, o espaço entregava a sua pura algodão mental, onde nenhum outro pensamento era ainda claro nem devolviu a sua descarga de objetos. E o espaço, como um pico de paloma real, socavou a massa turbada dos estados, todo o pensamento mais hondo se diversificava, se disipava, se volvia claro e reducido. Então, era preciso que uma mão se convirtia em o órgão mesmo da condição. E assim, dois ou três meses, a massa girava e meu olho se ubicava em um sitio mais exacto. A escuridão nunca se fazia mais densa e sem objeto. todo o hielo ganava a claridade. Dios, o perro contigo e sua língua que atraviesa a costa como uma saeta, do doble morrião abovedado de a tierra que le causa ardor. E aqui está o triângulo de água que se aproxima com o passo de chinche, e o que, de baixo a chinche ardiente, se convierta en cuchillada. Bajo os senos da espantosa terra, Deus da terra se ha marchado, de os senos da terra e de água congelada que pudren os agujeros de sua língua. E aqui está, a virgem do martillo, masticando as cuevas da terra, onde a calavera do perro do cielo sente parecer o horroroso número de... ...doctor... ...hay uma coisa sobre a qual me hubiera gostado insistir. É sobre a relevancia de a coisa sobre a qual operam suas inyecciones. Esta especie de rebaixamento esencial de mi ser, esta disminución de mi estiaje mental, que não quer dizer como poderia creerse, de um rebaixamento algum de minha moralidade, nem sequer de minha inteligência, nem sequer de minha inteligência, nem sequer de minha intelectualidade servível, de meus recursos razonantes. E está mais relacionada com o sentimento que tenho eu mesmo, de mim mesmo eu que com o que pongo de manifiesto a os demais de ele. Esta vitrificação sorda e polimorfa do pensamento que em algum momento elege sua forma, há uma vitrificação inmediata e lana do eu, em todos os possíveis modos de pensamento. E, senhor doctor, agora que o senhor está bem enterado do que pode ser alcançado por mim e curado por as drogas, de la zona de conflito de minha vida, espero... espero... espero sabrá suministrarme la cantidad suficiente de líquidos sutiles, de reactores especiosos, de morfina mental, capaces de sobreponerme a batimento, de levantar o que cae, de juntar o que está separado, de reparar o que está destruido. os saluda a mi pensamento. Aplausos 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 Aplausos